Para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Eu vou para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Eu conto todos os contos Pois eu vou para lá do horizonte Para lá do horizonte Para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Eu conto todos os contos Pois eu vou Para lá do horizonte Tô a nadar em fumo e fogo até chegar a fonte rico Não sou Don't Diz nem tô convido Se eu consigo não te convido Olha pra eles não tão convido Olha pra mim eu não compito Vai em busca do convite Pra um bom feat com um bom beat Eu num bom clipe como eu sou um rito Depois vejo como eu sou rico Agora abana a casa damn YB tá em brasa e tu vejo como a casa treme Bate a porta lá em casa e tu vejo como a base é fama Sério entendam que isto são negócios à parte A treinar pela manhã mas viram bócios à tarde Sabem que isto é curioso Ver onde nós estamos e onde vamos estar O que faz do grupo ambicioso para atingir um bom lugar O que faz do ciclo vicioso para o que vamos alcançar É óbvio que tudo muda não sabem onde é que eu estou Se um gajo vai à luta então entendam quem eu sou Dividi pela metade não sabem quem lá ficou À espera da minha parte vejam para onde é que eu vou Vou, vou Para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Eu vou para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Eu conto todos os contos Pois eu vou para lá do horizonte Para lá do horizonte Para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Mas eu conto todos os contos Pois eu vou para lá do horizonte Para lá do horizonte Para lá do horizonte Só querem dar o dito Só querem dar o dito À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Eu conto todos os contos Pois eu vou para lá do horizonte Para lá do horizonte Para lá do horizonte À espera que um dia o meu sonho pague as minhas contas Mas eu conto todos os contos Já nada mais É nosso Rapapas 2955 4555 4555